olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras esse ponto ele é múltiplo de três mais um então primeiramente eu faço três mais três mais três e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha esta então aqui eu faço uma correntinha para virar tá então aqui vou fazer um ponto baixo duas correntes tinhas pulo 2 aqui no terceiro um ponto baixo então agora é só repetir duas correntes tinhas pulo 2 no terceiro um ponto baixo duas correntes tinhas pulo 2 no terceiro um ponto baixo tá aqui por dois e aqui no último um ponto baixo então a segunda carreira uma duas três quatro cinco correntinhas vou virar tá eu vou segurar aqui em cima na correntinha e vou fazer mais uma duas três tá pego aqui na primeira e faço um ponto baixíssimo ok então aqui no ponto baixo um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas correntinhas então aqui eu vou contar um dois e aqui na terceira um ponto baixíssimo e aqui é só repetir aqui no ponto baixo um ponto alto novamente um dois três quatro cinco correntinhas aqui eu conto um dois aqui na terceira um ponto baixíssimo e aqui no ponto baixo um ponto alto um dois três quatro cinco correntinhas aqui na terceira um ponto baixíssimo tá e aqui no último um ponto alto ok então agora é só repetir aqui a primeira carreira uma correntinha virou então aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto alto um ponto baixo baixo agora é só repetir duas correntinhas no ponto alto um ponto baixo duas correntinhas no ponto alto um ponto baixo baixo duas correntinhas mais fácil contar daqui de baixo para cima do que aqui tá então aqui uma duas aqui na terceira correntinha contando de baixo para cima um ponto baixo ok então é só seguir fazendo assim quando você for começar essa próxima carreira sempre vai começar igual tá uma duas três quatro cinco correntinhas viro aí você segura aqui e faz mais três correntinhas então aqui na terceira passo um ponto baixíssimo tá e aqui é só repetir no ponto baixo um ponto alto tá e assim eu vou seguir fazendo então olha só como fica esse pontinho tá ele fica em relevo ok então é isso se vocês gostaram deixa um joinha e até a próxima obrigada beijos tchau